Agora vou mudar minha conduta A vida não está sopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Me convidou Com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro Não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento opa Mas agora com que roupa Com que roupa Com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Me convidou Com que roupa eu vou Com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Eu hoje estou pulando Como sapo Pra ver se escapo Dessa praga de um Já estou coberto De farrago Eu vou acabar com que roupa Com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Me convidou Com que roupa eu vou Com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Seu português agora foi-se embora Seu português agora foi-se embora Cadê o fora e levou seu capital? Seu português agora foi-se embora 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 Eu vou com que roupa eu vou, ao samba que você me convidou Com que roupa eu vou, ao samba que você me convidou Com que roupa eu vou, ao samba que você me convidou